125 pontos E aí seus clubistas Tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100ºC Galera e hoje família Temos mais um vídeo de como imitar no cartola Aqui no canal Na última rodada fomos bem, fizemos 76 pontos E valorizamos 4 cartoletas E eu já andei estudando Bastante o mercado Essa rodada pra não ter erro Pra gente imitar novamente Só que dessa vez pra gente passar De 100 pontos no cartola Então mano assiste o vídeo até o final Porque a escalação tá muito top E não tem como ter erro Nós estamos vendo aqui que o Arrascaeta É o jogador mais escalado dessa rodada Depois temos o Dedé E depois o Gabriel, o Gabigol Vamos escalar a nossa equipe mano Porque não tem erro É certa a mitagem dessa rodada Essa rodada não tá tão difícil de escalar Como outras que a tiveram Até com uma rodada passada foi meio que complicada Vocês sabem né mano Foi naquele pique a escalação E pra essa rodada O melhor goleiro A melhor opção pro gol Eu olhei Olhei preço de cada goleiro Olhei quanto cada um pode valorizar Analisei as partidas E eu vi Que pra essa rodada A melhor opção É o goleiro do Atlético Paranaense Felipe Alves Eu particularmente nunca vi ele agarrar Então é um pouquinho arriscado hein parceiro Nunca vi esse cara agarrar Você que procurou do Atlético Paranaense Comenta aí se ele agarrar bem mano Porque eu não sei Eu só vi aqui que ele é o goleiro mais barato E que o Atlético Paranaense vai jogar dentro de casa E o Atlético Paranaense jogando dentro de casa Tá com a defesa muito sólida E tá ganhando as partidas E o ataque do Botafogo não tá lá aquelas coisas Então vamos meter o Felipe Alves no nosso time É a melhor opção pra essa rodada Mas tem gente que fala Ah Maurício mas eu não quero com o Felipe Alves Então coloca o Everson do Ceará Porque também é uma pessoa muito bacana O cara não é negativa E só tá valorizando né meus amigos Então escolha aí um deles dois Eu te aconselho o Felipe Alves Pra você me dar de verdade Pra nossa lateral eu vou colocar o Dodô do Santos Por que o Dodô? Porque se você olhar aqui a média do Dodô Olhar o gráfico dele Você vai ver que quando ele joga em casa Quando o Santos joga em casa O Dodô pontua muito bem Faz pontuações muito boas ali Sempre acima de 8, de 10 E as vezes dá até uma metadinha né mano Então mexe o Dodô na sua equipe É um lateral que rouba bastante bola Tem 66 desarmes Então coloca o Dodô Pra ajudar o Dodô na lateral Temos o Egídio do Cruzeiro Mano eu não quero correr risco não Então já vou colocando aqui o Egídio na minha equipe O Egídio é um jogador que tem uma média bacana 5.40 Mita mais do que erra Então aqui se você olhar o gráfico dele Tem um negocinho aqui vermelho 2 Mas sempre é pra cima Fazendo 6, 7, 8 Tem 50 roubas de bola Tem uma assistência E o João é contra o Paraná né filho Não tem como ele perder o saldo de 5 Só dá se o Cruzeiro entregar essa porra Então já coloca o Egídio aí no seu time Expectativa tá grande pra essa rodada filho Expectativa tá grande Até porque eu já vou meter o Dedé aqui Eu apostei bem no Dedé na última rodada Valorizou bem Jogou bem o Dedé Então já coloca ele aí no seu time Porque vai ser importante Pra mitar Jogo contra o Paraná O Paraná não marca gol Infelizmente o Paraná é um caso a parte No campeonato brasileiro Não vem marcando gol Então é uma oportunidade muito boa Pra gente valorizar E pra gente pontuar bem Então coloca o Dedé Bem que ele tá um pouquinho já valorizado né meus amigos Mas coloca o Dedé Pra fechar a zaga com o Dedé Eu vou pôr o Paulo Miranda É um pouco mais arriscado Aí já começa um pouquinho Tem um pouquinho mais de risco Já começa a ter um pouquinho mais de medo Mas o Paulo Miranda É um jogador que Quando joga em casa pelo Grêmio Pontua bem O Grêmio não costuma levar gol Jogando em casa E o esporte Quando sai pra jogar fora Mano É meio que bem complicado Jogando em casa O esporte tem até aqui uma força Mas fora de casa O bagulho é complicado Então fechamos o nosso sistema defensivo Vamos pra onde? Pro meio de campo E no meio de campo Vai nos render muitos pontos Não vai ser o Lucas Paquetá Mano Tá arriscadíssimo Pôr o Paquetá pra essa rodada Então como eu já mostrei a vocês O Paquetá é um cara Que pontua bem Depois cai Pontua bem Depois cai Só você olhar o gráfico dele Mas o menino Que não tem como negativar Que não tem como dar erro Essa rodada É de Arrascaeta do Cruzeiro Já coloca ele Jogo contra o Paraná Vocês sabem Arrascaeta vai fazer gol Vai dar assistência Vai pontuar bem Vai valorizar Então Eu acho que Você já escolhe o Arrascaeta Não tem como eu ter escalado o cara Pra ajudar o De Arrascaeta Eu vou colocar o Rafael Veiga Rafael Veiga quando joga em casa Pontua bem Só olhar o gráfico dele Aqui nove Nove Saiu pra jogar fora Pontua mal É simples É básico de você analisar Ele tá com preço bom de valorização Então vai valorizar bastante Coloca o Rafael Veiga Um gol é certo Ou uma assistência É roubada de bola Um moleque Saiu uma fase iluminada dentro de casa Então coloca o Rafael Veiga Coloca ele Coloca ele que você vai evitar Pra fechar o meio de campo Eu vou fazer meio que uma aposta Essa rodada Poderia por o Thiago Neves Poderia Mas o Thiago Neves é um cara que oscila Bastante Bastante Ainda mais no campeonato brasileiro E o Thiago Neves quando não marca gol Não faz pontuação gol Assim como o Robinho Mas pela minha intuição de cartoneiro O Robinho Essa rodada vai pontuar muito bem Então já mete o Robinho na sua equipe Meu filho Meteu o Robinho? Acabou Fechamos o meio de campo Dois do Cruzeiro Um do Atlético Paranaense E agora vamos fechar o ataque da nossa equipe Aonde vai nos render mais pontos Então eu vou colocar o Gabriel O Gabigol É um dos caras mais escalados Pra essa rodada Porque o Fluminense é um time que é bom no ataque Mas é ruim na defesa E o Santos jogando em casa O Gabriel costuma marcar gol Jogar bem Tá vindo de uma fase muito bacana Tá sempre Marcando né filho É o artilheiro do Brasileirão Então eu vou meter o Gabriel O Gabigol E o Pablo Que na última rodada Fez 5 Quando foi tão mal Eu achei que poderia até ser pior Mas eu arrisquei Então por que eu não vou pôr o Pablo Quando ele tá jogando em casa Sempre que ele joga em casa Ele pontua bem Sempre mete pelo menos um golzinho Então coloca o Pablo Colocou? Vai dar certo Por fim A aposta Eu pensei no Leandro Damião Mas ele tá muito em alta Aí eu falei Ah mano Tem o Barcos também Tem o Barcos Então eu vou Eu vou pôr o menino Eu ia arranhar o Barcos O Barcos é um cara que Particularmente né filho É que eu acho que a coisa toda Vendo no Cartola Mas Contra o Paraná Eu tô querendo que o Barcos Fala se pelo menos um gol Tira essa zica do Barcos Tira essa porra de zica Que o filho da mãe Me mete um gol aí Pra gente Que vai ser sempre importante Se eu não sei o que é Eu tô confiando em tudo hein Fechamos o nosso time no Cartola Agora só falta o treinador O time não tá caro O time tá barato Tá bom Tá bonito E claro Mano Menezes como técnico Porque eu já ia contra o Paraná Né filho Cruzeiro em casa Contra o Paraná É uma chance Que não podemos desperdiçar Ainda mais em um game Como o Cartola FC Que é um game Que nos trai Aí vai o Paraná Ganhar o jogo De 1 a 0 Aqui ó Foda né filho Mas tá todo mundo apostando Tá todo mundo arriscando Então eu já fui E deixou o nosso time E pra ser o capitão Da nossa equipe Eu vou pôr o Arrascaeta Eu talvez faça Algumas alterações no time Porque eu não sei Se o Mano Menezes Vai poupar Se não vai poupar Então você tem que me seguir Lá no Insta Por isso você tem que me seguir Lá no Insta Porque eu vou estar sempre Postando lá Quando eu vou alterar O time E quando eu não vou alterar Fechamos a nossa equipe O time ficou bonito Ficou cheio de peças Do Cruzeiro Eu acho que é meio que lógico Que teria vários jogadores Do Cruzeiro E que nessa rodada Vamos passar dos 100 pontos Fazendo a conta básica Aqui Deixa eu fazer uma conta aqui 125 pontos Esse time Ah moleque 125 pontos Você quer tirar 125 pontos Copiar o time Então 122 cartoletas É um time que qualquer pessoa Pode escalar Eu creio Se você não tem 122 cartoletas É só trocar esses jogadores Mais caros do Cruzeiro Que eu coloquei Por jogadores mais baratos Do Cruzeiro Porque assim provavelmente Você vai ter um resultado Parecido com o que eu terei No meu time Claro que não vai ser o mesmo Porque o cara aqui É o mito do Cartola Você também é um mito Que você que está assistindo Já deixou o like Então o nosso time foi esse Se você curtiu o vídeo de hoje Não esqueça de deixar o seu like Porque a nossa meta É de 30 likes nesse vídeo Então deixa o seu like Meu filho E fica na nossa loja Lá no Instagram Porque lá tem as melhores camisas Com o melhor preço Melhor qualidade O melhor produto do mercado Segue lá Se inscreve no canal Ativa o sino Por hoje é isso Um grande abraço Francesco É nóis Fui Eu me dei E